E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O centésimo, oitogésimo dia de mandato, 180 dias, seis meses, completam hoje, que eu estou como vereador. Hoje, nós tivemos sessão camarária de um projeto da minha autoria, na ordem do dia, em relação à transparência de tudo aquilo que a Prefeitura recebe, que agora nós teremos que ter o controle fotográfico também. Espero que o Prefeito Municipal sancione, que nós tenhamos mais isso para ajudar a Prefeitura Municipal, e também de forma transparente, que todos os barbarens saibam onde está indo o dinheiro que arrecada na cidade. Também hoje, nós apresentamos um projeto para que nós tenhamos no site da Prefeitura a divulgação das ocorrências da Guarda Municipal. Então, as estatísticas serão semanal e também as outras que nós temos anualmente divulgadas, para que a gente possa acompanhar o trabalho da Guarda Municipal. São seis meses de aprendizado. Realmente, diariamente, nós temos enfrentado muitos desafios, mas temos superado todos com muita capacidade de sonhar com dias melhores e de acreditar que você merece toda essa energia para se sentir representado na Câmara Municipal. Estamos juntos. Até a próxima oportunidade. Se Deus assim nos permitir. Centésimo, octogésimo dia de mandato. E ainda vem muito mais pela frente. Um abraço a todos. Excelente noite. E ainda vem muito mais pela frente.